Olá, gente! Estou aqui agora. Vamos começar aqui o método WinRoof. Acabei de acordar e estou com o estômago vazio, já escovi os dentes, molhei um pouco o rosto para despertar. E vamos começar então com a primeira etapa, a etapa do despertar. Para isso eu vou usar aqui um aplicativo zinho do método WinRoof. Na verdade, apenas para fazer a respiração e me orientar no tempo. É um aplicativo que é gratuito, você pode baixar do método WinRoof. Então vamos lá. A etapa de despertar, lembre-se, são 30 respirações mais rápidas, aí nós fazemos uma apneia, e aí cada um respeita seu tempo, e em seguida fazemos a respiração de recuperação, tá? São 15 segundos onde você inspira e faz aquela aquele travamento pélvico, tá bom? Então vamos lá. Tune in, let it go. Breathe in, breathe out. Go with the flow of the breath. In, out. In, out. into the belly, into the chest, and let go. Like a wing. Make it circular. Pull it in, and let it go. Just keep on going. Whenever you feel a reflex, right-headedness, looseness in the body, let go. And stop breathing. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. In, with peace. Out, with stress. Breathe in, breathe out. F hang 가 Georgia, breathe out. Let goes Pooling in, and letting go. Just Keep Conklinando. Sho-ème teat with an ring, letting go. And That's it. Breathe in, in late setia. And you feel a reflex, right-headedness or uncontrollierensen I'll be there Let the body do What the body is capable Of doing Be aware of your heartbeat Slow it down And just be In this moment Let that relaxation spread Down to your toes Into your fingertips To the base of your neck and head You're doing fantastic One minute Feel Become aware Of your body If your hands and feet Are tingling Or you feel Your body temperature Is changing That's okay Two minutes Take a deep breath In And hold Five Four Three Two One And let go Pull it in And letting That your breathing Return to normal As you finish Deborah Essa foi a primeira Primeira fase Do despertar Tá Agora Agora vamos para a segunda fase Tá Que é a fase do introspectar Essa fase consiste Em três etapas Para isso Eu vou ler Minha declaração de propósito Tá Que eu tenho ela aqui Ok Eu lio minha declaração de propósito Depois eu faço Uma auto-mitose Ou uma meditação Tudo bem Até o dia 20 de dezembro de 2020 Eu, Cleiton Alves Terei em meu poder A quantia de X mil reais Que virão até a mim De várias formas inesperadas Meu subconsciente Me mostra a cada momento Grandes ideias Para que isso seja real Em troca dessa quantia Prestarei Ou melhor Ajudarei Dez mil novas pessoas A terem mais equilíbrio emocional Até o dia 20 de dezembro de 2020 Eu, Cleiton Alves Terei em meu poder A quantia X mil reais Que virão até a mim De várias formas inesperadas Meu subconsciente Me mostra a cada momento Grandes ideias Para que isso seja real Em troca dessa quantia Eu ajudarei Dez mil novas pessoas A terem liberdade Emocional Vou fazer a auto-hipnose Dez mil novas pessoas Que virão até a minha vida Obrigado. 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 Dessa forma, gente, nós concluímos aí agora a etapa, segunda etapa, etapa do Introspectar. Agora vamos para a etapa do CoCriar. Observe, já estou bem mais ativo, tá? A inspiração acorda, gente, tá? E a segunda etapa, ou melhor, a terceira etapa do CoCriar, você pode até ficar em pé. Eu gosto geralmente de ficar em pé. Deixa eu só aumentar aqui a câmera então um pouquinho. Um instantinho. Você pode ficar em pé Tá? Só um instantinho Você fica em pé Só pegar aqui meu caderno de cocriação Só um instantinho Meu caderno de cocriação Já tá aqui, ó Tá? Tô com meu caderno E aqui você faz simplesmente o seguinte Você coloca aqui a mão Aqui, tá? E você Decreta o teu dia, determina o teu dia No caso eu vou Aqui fazer minha oração Obrigado Senhor Deus Por esse dia maravilhoso Sábado, dia 14 de novembro Dia em que começa A semana quântica Dia em que nós Eu estarei ao vivo à noite 20 horas e 5 minutos E teremos pelo menos 1500 pessoas ao vivo, Pai Eu decreto que essa semana Será extraordinária Eu decreto que nesse dia de sábado Eu terei muita energia Muita disposição, Pai Eu decreto e determino Que hoje Eu me conectarei com novas pessoas Que me traram novas ideias Ou então pessoas Que eu irei ajudar Obrigado Senhor Deus Por tudo que o Senhor faz Por mim e pela minha família Eu decreto que hoje A minha esposa Sâmia Ela estará ainda melhor Na sua cirurgia Eu decreto que as minhas filhas Sofia e Letícia Elas estarão protegidas Onde quer que elas estejam, Pai Obrigado Senhor Deus Obrigado Eu decreto E aí você pega Depois da oração Você pega E escreve O teu principal decreto O meu decreto Hoje vai ser profissional Então O meu decreto hoje Eu vou decretar Exatamente que Hoje Que começa exatamente Uma semana quântica Hoje à noite Primeira live Eu vou colocar aqui Eu decreto Que hoje Na live 1 Da semana quântica Teremos 1.500 Pessoas Ao vivo Aí eu boto embaixo Assim Geralmente eu coloco Obrigado É uma palavra Que tem um poder Bem grande Coloquei aqui o decreto Coloquei o decreto Eu coloco a data De hoje 14 de novembro Eu boto até extenso De 2020 E acima Ok? Então tá feito O meu decreto Tá gente? A letra não é das melhores Mas O decreto tá feito E é isso gente Quando você coloca O decreto Você determina Que aquilo é real Você determina Então você já Já agradeceu E você escreveu Decretou Usando o poder Das palavras Ok gente? Gente isso é poderoso É poderoso Você não tem noção Agora vamos Concluir Deixa eu só baixar aqui Eu vou concluir agora Fazendo agora A respiração Do enrufe O exercício E aí eu vou tomar banho Para a gente fechar A quarta etapa E a quarta etapa É exatamente A etapa do Primeiro Despertar Introspectar Cocriar E ativar Na quarta etapa Nós vamos ativar O nosso corpo Tá bom? Então mais uma vez Eu vou usar a respiração Aqui Só para auxílio Em seguida Nós fazemos exercício Em apneia No caso Eu vou fazer Gente A flexão Tá bom? A flexão Geralmente Eu faço 30 flexões Quando estou No estado normal Olha como a respiração Enrufe Gente Ela nos dá Um poder Uma capacidade Muito maior Uma força extra Tá? Então Eu vou fazer Exatamente isso A respiração Entre apneia Fazendo exercício Em apneia Respeitando O seu limite Tá? Respeite os seus limites Tá? E Não exagere Tá? Vai aumentando Aos poucos Eu já estou Há seis meses Praticando Né? Esse ritual Praticamente Então Eu já Lido melhor Eu respiro melhor Tá ok? E você ao pouco Também chega lá Breathe in Breathe out Show with the flow Of the breath In Out In Out Into The belly Into The chest And let go Like a wave Make a circular Pull it in And let it go Just keep on going Whenever you feel A reflex Like heroness Luziness In the body Luz And stop Breathing Breathe in Breathe out Breathe in Breathe out In With Peace Out With Stress Pooly in And let it go Just keep on going Whenever you feel A wave flex Like heaven Let your breathing Return to The norm Trinta Inspirações Tchau 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 E aí E aí eu fiz 60 60 flexões Com a respiração bloqueada Lembre, tá? Esse é o meu tempo, tá? Eu tô fazendo aí O enrofe há 6 meses, tá ok? Então É muito bom e agradável depois Quando você faz exercícios Né? Em apneia Você aumenta a fibra muscular E tem outros Efeitos aí que depois você pode Pesquisar Lembre, esse é o meu tempo Respeite o seu tempo Tá? Você poderia também Por exemplo, fazer É... Vamos supor aqui Deixa eu... Você poderia Só aumentar aqui um pouco aqui a câmera Um instantinho Você poderia fazer Por exemplo Fazer Ó Agachamento, entendeu? Com a respiração travada Poderia Você poderia também Você poderia também Por exemplo Fazer aqui, ó Exercício, tá? Enfim Agora Vou tomar meu banho Meu banho frio Tá? Com relação ao banho frio Você tem pessoas que moram em cidades Que são realmente Extremamente Com a temperatura baixa Começa Começa Dosando, tá? Não damos um banho quente Coloca sempre um pouquinho De água fria E você aos poucos Vai tirando a água morna Água quente Você vai tirando 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 Até que você vai conseguir Tomar água Somente Fria Tá bom? Gente É isso Essa é a rotina Dica Despertar Introspectar Qual criar e ativar É incrível Eu não levei 20 minutos Ó Tá vendo? Lógico Já tô, né? Eu fiz um pouco mais rápido Mas não levou nem 20 minutos No máximo que você vai gastar São 30 minutos Nessa rotina Que vai mudar Completamente O teu dia Tá bom? Espero que você tenha gostado Qualquer dúvidas aí Que você tiver Me chama Que eu vou ter o maior prazer Em te esclarecer Tá bom? Vamos agora tomar O nosso banho frio Valeu! 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 Valeu!